Olá, bom dia. Na Bahia, presidente Jair Bolsonaro visita obras da Fiol, a ferrovia que vai ligar o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. Combate a pandemia. Ministério da Saúde já destinou 84 bilhões de reais a estados e municípios desde o início da crise para enfrentar a doença. E veja também, 4 milhões de trabalhadores nascidos em maio recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Hoje é sexta-feira, 11 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está hoje no interior da Bahia, na cidade de São Desitério, onde visita daqui a pouco as obras da Fiol, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, o presidente participa de um ato alusivo à construção da ferrovia, que terá cerca de 1.500 quilômetros e vai ligar o futuro Porto Sul, em Ilhéus, até Figueirópolis, no Tocantins. O investimento previsto é de quase 9 bilhões de reais. E olha, daqui a pouquinho a TV Brasil vai transmitir essa visita logo depois do Brasil em Dia. E o Brasil quer duplicar a participação das ferrovias. Hoje o setor representa 15% da matriz de transportes. E o governo federal investe em parcerias com a iniciativa privada e grandes investimentos para construir a malha de ferrovias nacionais. Com a modernização do setor, melhora o escoamento de grãos, diminui o preço do frete e aumenta a competitividade do Brasil no mercado internacional. Numa propriedade de quase 3 mil hectares em Planaltina, no Distrito Federal, seu hélio planta soja, feijão, milho e trigo. Hoje a produção ainda é transportada pelas rodovias, mas a expectativa dele é pela ampliação das ferrovias nacionais. O escoamento da nossa produção será mais rápida e o retorno desses insumos que nós precisamos vai ser um custo menor. E a gente vai investir essa diferença, esse ganho do custo do frete e mais produção na nossa agropecuária. Mesmo sendo um transporte barato, seguro e de baixo impacto, nos últimos anos a malha ferroviária avançou pouco e hoje transporta apenas 21% da produção nacional em cerca de 30 mil quilômetros de trilhos. O setor representa hoje 15% da matriz de transportes e queremos alcançar 30% nesse governo. O programa de parcerias de investimentos está de mãos dadas com o Ministério da Infraestrutura, com a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com a empresa de logística, a EPL, para avançar nessa agenda de parcerias e de investimentos privados, essencialmente. O planejamento do governo é para uma década e já tem projetos saindo do papel. O da estrada férrea 170, conhecida como ferrogrão, terá quase mil quilômetros de extensão. É um investimento de 8 bilhões de reais numa ferrovia Greenfield, que vai ser construída do zero, do nada, criando também um caminho preferencial de escoamento da produção para o norte do Brasil. Na Bahia, a previsão é construir 1.500 quilômetros de trilhos da Fiol, a ferrovia que ligará o futuro porto de Ilhéus a Tocantins. O governo também recebeu autorização do TCU para renovar com antecedência a concessão da malha paulista com a empresa Rumo e das estradas de ferro Vitória, Aminas e Icarajás com a mineradora Vale. Serão cerca de 27 bilhões de reais investidos no setor. Essa modernização que a gente vai dar na malha vai aumentar a velocidade média, aumentar a capacidade dos nossos vagões e vai também, uma parte muito importante, aumentar a segurança dessas ferrovias. 4 milhões de trabalhadores recebem hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Vamos falar então com o Maurício de Almeida, direto do Rio de Janeiro. Ele traz ao vivo para a gente as informações. Maurício, bom dia. Bom dia, Renata. A Caixa Econômica Federal vai pagar hoje mais uma parcela do auxílio emergencial. Dessa vez, os beneficiados são aqueles que nasceram no mês de maio, fazem parte do cadastro único ou se inscreveram no aplicativo Caixa Tem. Cerca de 4 milhões de brasileiros vão ser beneficiados e receberão o dinheiro nesta sexta-feira. Quem faz parte do Bolsa Família continua tendo o dinheiro acreditado de acordo com o calendário do programa. E na semana passada, o governo federal oficializou que o auxílio emergencial vai ser prorrogado por mais quatro meses. Até agora, cerca de mais de 202 bilhões de reais já foram depositados em benefícios do auxílio emergencial para reduzir os impactos da pandemia do coronavírus. Cerca de 121 milhões de brasileiros foram alcançados por essas medidas. Confira na reportagem de Luana Kari. Desde o início da pandemia, 67 milhões e 200 mil pessoas receberam o auxílio emergencial do governo federal. Até o começo de setembro, foram 192 bilhões de reais em pagamentos. O auxílio emergencial chegou em boa hora para Bruna. Foi uma forma de pagar as contas de casa, comprar alimento, comprar remédio. Então, esse auxílio do governo é muito importante para as famílias que não têm outro ou outros meios, outros recursos para se manter. Então, é uma forma de ajudar as pessoas mais carentes, mais vulneráveis neste momento. Já o saque emergencial do FGTS atendeu 60 milhões de brasileiros com a disponibilização de 37 bilhões e 800 milhões de reais. Esta moradora de Hidrolândia, em Goiás, recebeu 1.045 reais e conta que o dinheiro reforçou o caixa doméstico. Foi muito bom, foi muito prático, muito rápido. Dessa vez, realmente, esse dinheiro vai ajudar bastante na compra de mantimentos. Eu achei e fiquei bastante satisfeita. Outra medida tomada pelo governo foi a que preservou o emprego e a renda de quem foi afetado pela suspensão do contrato de trabalho ou pela redução de jornada de trabalho com redução de salários. 4 milhões e 200 mil trabalhadores receberam quase 12 bilhões de reais do governo. Está previsto para a próxima segunda-feira, 14 de setembro, o retorno gradual do atendimento presencial nas agências do INSS. Inicialmente, estarão disponíveis serviços como perícia médica e reabilitação profissional. Para reduzir os riscos de transmissão da Covid-19, as agências foram adaptadas e vão seguir um protocolo de segurança. Todas as pessoas terão que usar máscara e medir a temperatura ao entrar nos locais. O INSS alerta que só serão atendidos os segurados com agendamento prévio. Até agora, mais de 25 bilhões de reais já foram repassados pelo governo federal a estados e municípios exclusivamente para ações de combate à Covid-19. E a demanda por medicamentos relacionados à intubação de pacientes tem apresentado queda. Os recursos repassados aos estados e municípios para combater o novo coronavírus vieram de créditos extraordinários, autorizados por 10 medidas provisórias ao longo da pandemia, que no total somam mais de 41 bilhões de reais. Por enquanto, estamos utilizando os recursos das medidas provisórias, mas temos a consciência que se a pandemia se estender, provavelmente haverá novas aberturas de créditos extraordinárias para atender essas demandas que visam tão somente a salvar vidas da população brasileira. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 10.800 ventiladores pulmonares e 255 milhões de equipamentos de proteção individual foram comprados e distribuídos. 14 milhões e meio de testes diagnósticos já foram entregues em todas as regiões do país e a meta é ampliar a capacidade de processamento desses testes para 115 mil por dia. Até o momento, também foram habilitados mais de 13 mil leitos de UTI exclusivos para o tratamento da doença. E a demanda por medicamentos necessários para a intubação dos pacientes graves tem caído desde a última semana de junho, segundo o Ministério. Isso ocorreu quando a curva parece ter, provavelmente, chegado perto do seu ápice e ocorreu também após a orientação do Ministério da Saúde para o tratamento precoce. A orientação é essa que, hoje em dia, nas evidências que se encontram no mundo inteiro, todas as evidências que tratam dessa questão de tratamento precoce prevêem queda na mortalidade entre 30, dependendo do trabalho científico publicado, até mais de 50% no risco de morte. O Ministério da Saúde afirma que já distribuiu mais de 20 milhões de unidades de medicamentos e o estoque de cloroquina do governo está zerado. Já o de hidroxicloroquina ainda está sendo distribuído mediante demanda e reforça o incentivo ao tratamento precoce da Covid. Com essa queda da taxa de ocupação de leitos, está diminuindo a velocidade de solicitações e a quantidade de habilitação de leitos e de prorrogação de leitos.